É, sei que muitos perguntam assim, Alexandre Cigano, tá bom, andando em primeiro lugar, tá, gente? É, as previsões de 2020, as previsões de 2020, já falei, entendeu, que o Orixá Guberto, entendeu, é Xangô, juntamente, entendeu, com Yansan, é, automaticamente, entendeu, vem o Oxóssi, e vem também, entendeu, Xalá, né? Então, ano, realmente, de colocar, entendeu, a casa em ordem. Você entendeu que muitos aí, entendeu, falam assim, ah, eu acertei, entendeu, é, o Sérgio Moura saindo. Não, joga na página do Oxóssi Cigano, é, falar, entendeu, de escrever no meu canal é tão complicado, às vezes, porque, entendeu, eu tô até preguiça, deixa eu falar, entendeu, pra escrever. Mas, levar um trabalho sério único, não, entendeu, falando, meu, sinologicamente, das pessoas, entendeu, que eu amo, né? Porque, ali, existem vários profissionais, a não ser eu mesmo, tem vários profissionais, bacanesmo, bacanesmo, te chapar pra todos, né? Hoje, eu não tô, não sou de julgar, eu sou, entendeu, sabe, de aplaudir cada um com seu item. É, mas levar um trabalho, não é, entendeu, falar, entendeu, sobre desgraça, falar, entendeu, sobre coisas boas. Entende? Então, assim, vamos dar agora uma corrente de paz, amor, de muita força, de muita luz e de muita energia. Se eu fosse, entendeu, os artistas dentro do Brasil, eu faria, entendeu, um show, cada um no seu, né, com essa epidemia, pra fazer rendas. Tem muita gente precisando, sabe o quê? Da gratidão e até mesmo da solidariedade. Vamos unir. É uma palavra-chave de fé, esperança e gratidão naqueles de uma vida chamada de Jesus e Deus. E do Sérgio Moura, com uma previsão, realmente, falada por mim. É só colocar o Alexandre Zingano na página, é o Alexandre Zingano Místico, né, na página dele, que dá lá, né? E tem muitas águas pra rolar. E só peço a vocês, fé, esperança e gratidão ao Senhor, tá? Meu Acha, boa sorte, a Alexandre Zingano naquele recadinho gostoso. É, não tem milhões de visações, mas, tendo uma ou duas, como a Vieta fala, não existe nenhum muito, existe o pouco, o pouco pra mim me sustenta. Meu Acha a todos. Amém. 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 Amém.